Ato Único de Alto da Barca do Inferno por Gil Vicente Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Personagens Narrador, gravado por Jefferson Azevedo Anjo, gravado por Lindneia Amorim Diabo, gravado por Sandra Luna Companheiro do Diabo, gravado por Leny Onzeneiro, gravado por Raquel Moraes O Parvo, gravado por Sofia Siabra Tapateiro, gravado por Brianna Frade, gravado por Raquel Moraes Brise Tavax, gravada por Sofia Siabra Judeu, gravado por Cristina Luiz Corregedor, gravado por Gabriele Procurador, gravado por Cristina Luiz Enforcado, gravado por André Duarte Primeiro Cavaleiro, lido por Silvio Wolfe Segundo Cavaleiro, gravado por Pierre Representa-se na obra seguinte uma perfiguração sobre a rigorosa acusação que os címigos fazem a todas as almas humanas, no ponto que, per morte de seus terrestres corpos se partem. E por tratar desta matéria, põe o autor por figura que no dito momento elas chegam a um profundo braço de mar, onde estão dois batéis. Um deles passa para a glória, outro para o purgatório. É repartida em três partes, isto é, de cada embarcação, uma cena. Esta primeira é da Viagem do Inferno. Esta perfiguração se escreve neste primeiro livro nas obras de Devação, porque a segunda e terceira parte foram representadas na capela. Mas esta primeira foi representada de Câmara, para a consolação da muita católica e Santa Rainha Dona Maria, estando enferma do mal que faleceu, na Era do Senhor, de 1517. A barca, a barca, a barca, olá, que temo gentil maré, ora venha a caro a ré, feito, feito, bem está, vai ali, moitiera amá, e atese aquele palanco, e despeje aquele banco, para a gente que virá. A barca, a barca, uuuh, azinha que se quer ir, oh, que tempo de partir louvor, Zabel Zebu. Ora, azuluz, que fazes tu? Despeja todo esse leito. Imbunoura, logo é feito. Abaixa, arameia-se-cu, faz aquela poja lesta, e alija aquela driça. Oh, caça, oh, ciça. Oh, que caravela é esta? Põe bandeiras que é festa, verga alta, âncora à pique. Oh, precioso Dom Henrique, cá vindas vós, que coisa é esta? Esta barca, onde vai, ora, que se está apercebida? Vai para a ilha perdida, e há de partir logo a essa hora. Pera lá, vai a senhora? Senhor, a vosso serviço. Parece-me isso, curtiço. Porque a vezes lá de fora. Porém, a que terra passais? Para o inferno, senhor. Terra é bem sem sabor. Que? E também casombais? E passageiros achais para tal habitação? Vejo-vos eu em feição para ir ao nosso cais. Parece-te a ti a si. E em que esperas ter guarida? Que deixo na outra vida quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti? E tu, viveste-te o teu prazer? Cuidando cá, aguardecer. Por que rezam lá por ti? É embarca, ou embarcai. Que a veis de ir à derradeira. Mandai-me ter a cadeira, que assim passou, vosso pai. Que é, que é, que é? E assim lhe vai? — Vai ou vem, embarcai prestes. Segundo lá escolhestes, acicá vos contentei, pois que já à morte passastes, a vez de passar o rio. — Não há aqui outro navio? — Não, senhor, que este fretaste, e já quando expirastes, me tinhas feito sinal. — Que sinal foi esse tal? — Do que vós vos contentastes? — A esta outra barca me vou. — Oh, da barca, per onde iis? — Ah, barqueiros, não me ouvis? — Respondei-me. — Olá, ou! — Par Deus, aviado estou. — Canta isto, é já pior. — Que gericonsim, salvanor. — Cuidam cá que sou eu, Grou? — Que mandais? — Que me digais? — Pois parti tão sem aviso, — Se a barca do paraíso é esta em que navegais. — Esta é, que lhe buscais. — Que me deixeis embarcar. Sou fidalgo de solar, é bem que me recolhais. — Não se embarca a tirania neste batel divinal. — Não sei por que, a vez por mal, que entre minha senhoria. — Pera vossa fantasia, muy pequena esta barca. — Pera, senhor, de tal marca, não há aí mais cortesia? Vem, apranche o atavio, levai-me desta ribeira. — Não vindes vós de maneira, per entrar neste navio. Esse outro vai mais vazio, e a cadeira entrará, e o rabo caberá, e todo o vosso senhorio. — Irei lá mais espaçoso, vós e vossa senhoria, contando da tirania de que ereis tão curioso. — E por que de generoso desprezastes os pequenos, achar-vos-eis tanto menos, quanto mais fostes fumoso? — A barca, a barca, a barca senhor, oh, que maré tão de prata, um ventozinho que mata, e valentes remadores. — Vós me venirdes a la mano, a la mano me veniredes, e vos veredes peixes nas redes. — Ao inferno, todavia, inferno aí pera mi? Oh, triste, que enquanto vivi, nunca crie que o ia via. — Tive que era fantasia, folgava a ser adorado, confiei em meu estado, e não vi que me perdia. — Vem essa prancha, e veremos esta barca de tristura. — Embarque, vossa doçura, que cá nos entenderemos, tomareis um par de remos, e veremos como remais, e chegando ao nosso cais, nós vos desembarcaremos. — Mas, esperai-me aqui. Tornarei a outra vida, ver minha dama querida, que se quer matar por mim. — Que se quer matar por ti? — Isto bem certo sei eu. — Oh, namorado Sandeu, o maior que nunca vi. — Era tanto o seu querer, que me escrevia mil dias. — Quantas mentiras que lias, e tu morro de prazer. — Pera, quer escarnecer, que não havia mais no bem? — Assim vivas tu, ah, mãe, como te tinha a querer. — Isto quanto que eu conheço. — Pois estando-te respirando, se estava ela requebrando com outro de menos preço. — Dá-me licença, te peço, que vá ver minha mulher. — E ela, por não te ver, despenhar-se-á-no de um cabeça. — Quando ela hoje rezou, entre seus gritos e gritas, foi dar glórias infinitas a quem na desafogou. — Canta ela, bem chorou. — E não há aí choro de alegria? — E as lástimas que dizia? — Sua mãe lhes ensinou. — Entrai, meu senhor, entrai. Venha à prancha, põe-te o pé. — Entremos, pois, que assim é. — Ora agora descansai, passeai e suspirai, entanto virá mais gente. — Ó barca, como és ardente, maldito quem te vai. — Diabo, almoço da cadeira. — Tu, seu moço, vai-te-di, que a cadeira é caçubeja, coisa que estava na igreja, naçado de embarcar aqui. Calha-lhe darão de marfim, marchetada de dolores, com tais modos de lavouros que estará fora de si. — Abarca, abarca, boa gente, que queremos dar à vela, chegar a ela, chegar a ela, muitos e de boa mente. — Chega um onzeneiro e diz. — Ó que barca tão valente, para onde caminhais? — Ó, que má hora vinhais, onzeneiro meu parente. — Como tardastes vós tanto? — Mas se quisera eu tardar, na safra do apanhar, me deu Saturno quebranto. — Muito meu espanto, não vos liberar o dinheiro. — Nem tão só espero, barqueiro. — Não me deixaram nem tanto. — Ora, entrai, entrai aqui. — Não é de eu e de embarcar. — Oh, que gentil recear. E que coisas para mim. — Ainda agora faleci? — Deixai-me buscar Batel. — Apesar de Jean Pimentel. Por que não irás aqui? — E para onde é a viagem? — Para onde tu has de ir. Estamos para partir. Não curte mais linguagem. — Mas para onde é a passagem? — Para a infernal comarca. — Dixe, não embarco eu nessa barca. Estoutra tem a vantagem. — Vai-se à barca do anjo. — Oh, da barca. — Oh, lá. — Oh. — Há vez logo de partir. — E onde queres tu ir? — Eu para o paraíso vou. — Pois canteu bem fora estou de te levar para lá. Estoutra te levará. Vai para quem te enganou. — Por quê? — Porque esse bolsão tomara todo o navio. — Juro a Deus que vai vazio. — Não já no teu coração. — Lá me ficam de rondão vinte e seis milhões no arca. — Pois comzena tanto a barca, não lhe deis embarcação. — Torna ao diabo. — Olá, oh, demo-barqueiro. Sabês vós no que me fundo? — Quero lá tornar ao mundo e trazer o meu dinheiro com aquele outro marinheiro. — Por que me vê vir sem nada? — Dá-me tanta borregada como a raiz lá do barreiro. — Entra, entra e remarás. Não percamos mais maré. — Todavia? — Por força é que te pês. Cá entrarás. Irás servir Satanás, pois que sempre te ajudou. — Oh, triste! Quem me cegou! — Cala-te, que cá chorarás. — Entrando no batel, diz ao Fidalgo. — Santa Joana de Valdez, cá é vossa senhoria. — Dá-la, demo, a cortesia. — Ouvis? — Falei vós, cortês. — Vós, Fidalgo, cuidareis que estáis em vossa pousada. — Dar-vos-ei tanta pancada com um remo que a renegueis. — Vem um parvo e diz ao Arraio do Inferno. — O daquela? — Quem? — Eu sou. — É esta na viarra vossa? — De quem? — Dos tolos. — Vossa, entrei. — De pulo ou de voo? — Oh, apesar de meu avô. Sou-me a vinha doicer e fui-me à hora morrer e nela pera-me sou. — De que morreste? — De quê? — Samica de Caganeira. — De quê? — De Cagamardeira. Marra-buja em que te dê. — Entra, põe aqui o pé. — Olá, não tombe o Zambuco. — Entra, tolaço enuco, que se nos vai a maré. — Aguardai, aguardai. Olá, e onde devemos nós de ir-te ir? — Ao porto de Lucifere. — Como? — Ao inferno. Entra cá. — O inferno era má. — Iô, iô, barca do cornudo. — Beiçudo, beiçudo. — Rachador da alverca. — Uá! — Sapateiro de landoso. — Antecosto de carrapato. — Sapato, sapato. — Filha da grande aleivosa. — A tua mulher é tinhosa. — E há de parir um sapo sentado no guardanapo. — Neto de carraguinhosa. — Furta cebolas. — Iô, iô. — És como um gado nas igrejas. — Barrela cornudo seijas. — Toma o pão que te caía. — A mulher que te fugia. — Pra ilha da madeira. — Ratinho da gesteira. — O demo que te pariu. — Iô, iô. — Lance-te uma pulha. — De pica naquela. — Iô, iô. — Caga na veia. — Cabeça de grulha. — Perna de cigarro velha. — Pelourinho de pampulha. — Rabo de torno de telha. — Chegando à barca da glória, diz. — O da barca? — Tu que queres? — Creis-me passar além. — Quem és tu? — Não sou ninguém. — Tu passarás, se quiseres, porque em todos teus fazeres, per malícia não erraste. — Tua simplesa tabaste, para gozar dos prazeres. — Espere, entanto, Peri. Veremos se vem alguém, merecedor de tal bem, que deva de entrar aqui. Vem um sapateiro carregado de formas e diz na barca do inferno. — O da barca. — Quem vem aí? Santo sapateiro honrado, como vens tão carregado? — Mandaram-me vir assim. — Mas para onde é a viagem? — Para a terra dos danados. — E os que morrem confessados, onde tem sua passagem? — Não curte demais linguagem. Que esta é a tua barca. Esta. — Renegaria eu da festa e da barca e da barcagem. Como poderá isso ser confessado e comungado? — Tu morrestes comungado. E não quisestes dizer. Esperavas de viver. Calaste dez mil enganos. Tu roubastes bem trinta anos. O povo com o teu mistério. Embarqueira má para ti, que já há muito que te espero. — Digo-te que re não quero. — Digo-te que si. Re si. — Quantas missas eu ouvi? Não me iam a elas de prestar? — Ouvir missa, então roubar, é caminho para aqui. — E as ofertas que darão e as horas dos finados? — E os dinheiros mal levados. Que foi da satisfação? — Oh, não praza o cordovão nem a puta da badana, se esta boa traquitana em que se vê jantão. — Vai, a barca do paraíso. — Ora, juro a Deus que é de graça. — Oh, da santa caravela, podereis levar-me nela? — A carga te embaraça. — Não há mercê que me Deus faça? — Isto te quer irá. — Essa barca que lá está, leva-la quem rouba de praça. — Oh, almas embaraçadas. — Ora, eu me maravilho a verdes por grão pequilho quatro forminhas cagadas que podem bem ir achantadas no cantinho desse leito. — Se tu vieras direito, elas foram cá escusadas. — Assim que determinais que vá cozer ao inferno? — Escrito estás no caderno das emendas infernais. — Pois, diabos, que aguardais? — Vamos, venha a prancha logo e levai-me àquele fogo. — Para que aguardar mais? Entra um frade com uma moça pela mão e vem dançando, fazendo a baixa com a boca. E acabando, diz o diabo. — Que é isto, padre? Que vai lá? — Deo graças. Sabe cortesão. — Sabês também o turdião? — É mal que me esquecerá. — Essa dama há de entrar cá? — Não sei onde embarcarei. — Ela é vossa? — Não sei. Por mim a trago eu cá. — E não vos punham lá, grosa, nesse convento sagrado? — Assim fui bem assaltado. — Que coisa tão preciosa. Entrai, padre reverendo. — Para onde levás gente? — Para aquele fogo ardente, que não temestes vivendo. — Juro a Deus que eu não te entendo. — Este hábito não me vale? — Gentil, padre mundanal. A Berzebú os encomendo. — Corpo de Deus consagrado. — Pela fé de Jesus Cristo. — Que eu não posso entender isto. — Eu hei de ser condenado? — Um padre tão namorado? — E tanto dado a virtude. — Ah, se Deus me dê saúde. — Que estou maravilhado. — Não façamos mais de tensa. Embarcai e partiremos. Tomareis um par de remos. — Não ficou isso na avença. — Pois dada está já a sentença. — Pardeus, essa seria ela. Não vai em tal caravela, minha senhora Florença? — Como? — Por ser namorado e folgar com a mulher, se há de um frade de perder, com tanto salmo rezado? — Ora, estás bem aviado. — Mas estás bem corrigido. — Devoto, padre e marido, a vez de ser capingado. — Mantenha Deus esta croa. — Ó, padre feio capacete, colidei que tinhas barrete. — Sabei quem a fui da pessoa. Esta espada é roloa e este broquel rolão. — De vossa reverência lição desgrima que é coisa boa. — Que me praz, demos caçada. — Esgrime. — Então, logo um contra-sos, um fendente. — Ora, sos, esta é a primeira levada. — A levantai a espada. — Metei o diabo na cruz, como eu agora pus. — Saio com a espada rasgada e que fique anteparada. — Talho largo um revés e logo colher os pés, que todo o al não é nada. — Quando recolher-se tarda, o ferir não é prudente. — Ei, assos, mui largamente, cortai na segunda guarda. — Guarde-me, Deus de espingarda ou de varão desnodado. Mas aqui estou guardado como palha na albarda. — Saio com a meia espada. — Rula! — Guardar as queixadas. — Oh, que valentes levadas. — Ainda isto não é nada. Demos outra vez caçada. — Contra as suas. — Ora, um fendente. E cortando largamente, eis aqui a sexta guarda. Daqui se sai com a guia. E um revés da primeira. Esta é a quinta verdadeira. — Oh, quantos daqui feria. — Padre, que tal aprendia no inferno há de haver pingos? — Ah, não praza São Domingos com tanta descortesia. — Pronsigamos nossa história. Não façamos mais detença. Dá-me a mão, senhora Florença. Vamos à Barca da Glória. — Chega à Barca da Glória. — Deu graças. Acá lugar pela minha reverência. E a senhora Florença polomeu a lá de entrar. — Andar muito era má. Furtaste-se estrincha um frado. — Senhora, dá-me a vontade. — Que este feito mal está. Vamos onde havemos de ir. Não praza Deus com a ribeira. Eu não vejo a que maneira senão, enfim, concrudir. — Padre, a vez logo do vir. — Si, tomai-me lá, Florença. E cumpramos a sentença. Ordenemos de partir. Vem um alcoviteiro a pernome Brise da Vaz e, chegando à Barca do Inferno, diz. — Olá, Lá da Barca! Olá! — Quem chama? — Brise da Vaz. — Ei, aguarda-me, rapaz. Por que não vem ela já? — Diz que não há de vir cá sem Joana de Valdez. — Entrai vós e remaréis. — Não quero eu lá entrar. — Que saboroso arreciar. — Não é essa barca que eu cato. — E trazeis vós muito fato? — O que me convém levar? — Que é o que a vez de embarcar? — Seiscentos virgos postiços e três arcas de feitiços que não podem mais levar. Três almários de mentir e cinco cofres de engueus e alguns furtos alheus assim em joias de vestir, guarda-roupa de encobrir, enfim, casa movediça, um estrado de cortiça com dez coxins de embair. Amor carrega que é. Essas moças que vendia daquesta mercadoria tragam muita bofé. — Ora, ponde aqui o pé. — Ui, eu vou para o paraíso. — E quem te diz a ti isso? — Lá é de ir desta maré. Eu sou uma martela tal, aço de estenho levado e tormento suportado que ninguém me foi igual. Se eu fosse ao fogo infernal, lá iria todo o mundo. A esta outra barca cá fundo me vou, que é mais real. Chegando à barca da glória, diz ao anjo. — Barqueiro humano, meus olhos, prancha a brisida vás. — Eu não sei quem te fica atrás. — Peço velu de joelhos. Cuidais que trago piolhos, anjo de Deus, minha rosa. — Eu sou a brisida, a preciosa, que dava as moças aos molhos, a que criava as meninas para os cônicos da seia. — Passai-me por vossa fé, meu amor, minhas boninas, olhos de perlinhas finas. — Eu sou a apostolada, angelada e martelada, e fiz obras muito divinas. — Santa Úrsula não converteu tantas cachopas como eu, todas salvas pelo meu, que nenhuma se perdeu, e a prova àquela do céu, que todas acharam dono. — Cuidais que dormia sono, nem ponta, e não se perdeu. — Ora, vai lá embarcar, não me estês importunando. — Pois eu estou-vos alegando, o que porque me veis de levar. Não cores de importunar, que não podes ir aqui. — E que malhora eu servi, pois não me há de aproveitar. — Ô, barqueiro da malhora, pônde a prancha, queis-me voou, e tal fada me fadou, que pareço mal cá fora. — Ora, entrai, minha senhora, que sereis bem recebida. Se vivestes, santa vida, vos o sentireis agora. Vem um judeu com um bode às costas e diz ao diabo. — Que vai lá, ô, marinheiro? — Oh, que malhora vieste. — Cujá é esta barca que preste? — Esta barca é do barqueiro. — Passai-me por meu dinheiro. — E esse bode? — Há cá de vir? — O bode também há de ir. — Ai, que honrado passageiro. — Sem bode, como irei lá? — Pois eu não passo cá cabrões. — Eis aqui quatro tostões e mais se vos pagará. Por vida de sema fará que me passeis o cabrão. Quereis mais outro tostão? — Nem tu não has de vir cá. — Por que não irá o judeu onde vai, brisida vás? Ao senhor Meirinho, a praxe? — Ao Fidalgo. — Senhor Meirinho, irei eu? — E ao Fidalgo, quem lhe deu o mando deste batel? — Corregedor, coronel, castigai este sandeu. — Azará, pedra miúda, lodo, chanto, fogo, lenha, que ganeira que te venha, má corrença que te acuda. Por ele deu que te sacuda com a beca nos focinhos. Fazes burla dos Meirinhos? — Diz, filho da cornuda. — Furtaste-se a chiba, cabrão? Parceis-me vós a mim, carrapato-te ao cotinho, enxertado em camarão. — Judeu, lá te levarão, porque hão de ir descarregados. — E se ele mijou nos finados no adro de São Geão? E comia a carne da panela no dia de nosso senhor. E mais ele, salvador, cada vez mijia naquela. — Ora, abarca. — Que quereis? — Está aqui o senhor juiz. — Ó amador de Perdiz, quantos feitos que transeis. — No meu ar conhecereis que eles não vêm do meu jeito. — Como vai lá o direito? — Nestes feitos o vereis. — Ora, pois entrai, veremos que diz e ir nesse papel. — E onde vai o batel? — No inferno, vós poremos. — Como a terra dos demos há de ir um corregedor? — Santo descorregedor, embarcai e remaremos. Ora, entrei, pois que viestes. — Não este de régula iuris, não. — Ita, ita, dai cá a mão, remareis um remo destes. Fazi conta que nascestes para nossa companheiro. — Que fazes tu, barzoneiro? Faz-lhe essa prancha, prestes? — Ó renego da viagem e de quem m'á levar. Há aqui meirinho do mar? — Não há cá tal costumagem. — Não entendo esta barcagem, nem roque não potestesse. — Se ora, vos parecesse que não sei mais que linguagem, entrai, entrai, corregedor. — Ouve ditis qui petatis superiori majestatis. Tem vosso poder vigor? — Quando ereis ouvidor, non é acceptistis rapina? — Pois ireis pola bolina, onde nossa mercê for. — Ah, que isque esse papel, por um fogo que eu sei. — Domini memento mei. — Non estempos, bacharel. Embarquei mini en batel. — Qui adjudicastis malicia. — Sem perego in justitia, feti e bem por nível. — E as peitas dos judeus que vossa mulher levava? — Isso eu não no tomava, eram lá percalços seus. — Non sunt pecatus meus, pecauit uxor mea. — Evobis tradidistis que o dar quebra os penedos, os direitos estão quedos se alíquid tradidistis. — Ora entrai nos negros fados, ireis ao lado dos cães e vereis os escrivães como estão tão prosperados. — E na terra dos danados estão os evangelistas, os mestres das burlas vistas mas também fraguados. Vem um procurador e diz o corregedor quando o vê. senhor procurador beijo-vos las mãos juiz que diz essa raiz que diz que sereis bom remador entrei bacharel doutor e ireis dando à bomba este barqueiro zomba jogatais de zombador essa gente que está para onde levais para as penas infernais digue-se não vou para lá outro navio está cá muito melhor assombrado ora estáis bem aviado entrai muito era má confessaste-vos doutor bacharel sou do meu demo não cuidei que era extremo nem de morte minha dor e vós senhor corrigidor eu mui bem me confessei mas tudo quanto roubei encobria o confessor porque se o não tornais não vos querem absolver e é muito mal devolver depois que o apanhais pois porque não embarcais cuia esperamos em deu embarque em e em barco meu para que esperates mais vão-se a barca da glória ou a raiz dos gloriosos passai-nos nesse bateu ou pragas pelo papel pelas almas odiosos como vindes preciosos sendo filhos da ciência ou rabeates clemência e passai-nos como vossos ou homens dos breviários rapinastes coelhorum eternis perdigo torum e mijais nos campanários anjos não sejais contrários pois não temos outra ponte a justiça divinal vos manda vir carregados porque vá desembarcados nesse batel infernal oh não praza são marçal com a ribeira nem curriu cuidam lá que a desvario a ver cá tamanho mal vem a negra prancha cá vamos ver este segredo diz um texto do decreto entrei que cá se dirá entram no batel dos danados e diz o corregedor a brisida vaz esteis muito a amar senhora brisida vaz já sequer estou em paz que não me deixáveis lá cada hora encuroçada justiça que manda fazer e vos tornar a tecer e urdir outra meada dizia da juiz da alçada vem lá piro de lisboa levá-lo emos à tua e irá nesta barcada vem enforcado e diz o diabo vinhais embora enforcado que diz lá garcia muniz eu vos direi que ele diz que fui bem aventurado que pelos furtos que fiz sou santo canonizado pois morri dependurado como tordo na buiz entra cá e remarás até às portas do inferno não é essa não que eu governo entra que ainda cabrás apesar de são barrabás se garcia muniz diz que os que morrem como eu fiz são livres de satanás e disse que a deus provera que fora ele o enforcado e que fosse deus louvado que em boa hora eu nascer e que o senhor me escolhera e por meu bem vivo leguinhos e com isto mil latins como se o latim soubera e no passo derradeiro me disse nos meus ouvidos que o lugar dos escolhidos era a forca e o limoeiro nem guardião de mosteiro não tinha mais santa gente como Afonso Valente o que agora é carcereiro dava-te consolação isso ou algum esforço cubaraço ao pescoço muito mal para esta pregação ele leva a devação que é de tornar a jantar mas quem há de estar no ar aborrece-lhe o sermão entra entra no batel que para o inferno has de ir imuniza de mentir diz-me com São Miguel irás comer pão e mel como fores enforcado ora já passei meu fado e já feito é o Burel agora não sei que é isso não me falou em Ribeira nem Barqueiro nem Barqueira senão logo no Paraíso e isto muito em seu siso e que era santo o meu baraço porém não sei que aqui faço ou se era mentira isto falou-te no purgatório diz que foi o limoeiro e ora por ele o salteiro e o pregão vitatório e que era muito notório que aqueles disciplinados eram horas dos finados e missa de São Gregório ora entra pois has de entrar não esperes por teu pai entremos pois assim vai este foi bom de embarcar eia todos a piar que está em seco o batel voz doutor bota batel fidalgo saltei ao mar vem quatro fidalgos cavaleiros da ordem de Cristo que morreram nas partes da África e vem cantando a quatro vozes a letra que se segue a barca a barca segura guardar da barca perdida a barca a barca da vida senhores que trabalhais pela vida transitória memória por Deus memória deste temeroso cais a barca a barca de almas mortais porém na vida perdida se perde a barca da vida cavaleiros vós vós passais e não me dizeis para onde iis e vós satã presumis atentai com quem falais e vós que nos demandais sequer conhecei-nos bem morremos nas partes da Leme e não querais saber mais ó cavaleiro de Deus a vós estou esperando que morrestes pelejando por Cristo Senhor dos céus sois livres de todo o mal santos por certo sem falha que quem morre em tal batalha merece paz eternal aqui fenece a primeira cena fim do ato único fim de alto da barca do inferno de Gil Vicente